carros e máquinas e aí galera do canal estou trazendo aqui hoje informações importantes de como você cuidar da melhor maneira do seu motor essa dica é válida principalmente aos motores diesel então vamos seguir aqui as imagens e vou dar uma explicação técnica adequada para que você possa aumentar ainda mais a vida útil do seu motor esse é o motor ngd 3.0 turbodiesel tá ele está numa ranger tá e o que aconteceu com ele ocasionou a quebra do suporte que faz o tensionamento da corrente e isso ocasionou porque pela negligência do próprio proprietário do veículo tá que não parou o veículo para ser feito a manutenção agora vai tomar um baita prejuízo vocês observarem o desgaste tá a corrente aqui ela no mínimo tem desgaste também tá esse conjunto aqui do suporte vai localizar nessa posição aqui ó ele faz essa função aqui de tensionar essa corrente para manter o funcionamento correto do motor e aqui vai colar o tensionador aqui ó esse tensionador aqui tá vendo vai localizado aqui ó ele faz a função de justamente justamente ele tensiona esse suporte e esse suporte aqui vai justamente manter o funcionamento correto da sincronização esse motor aqui e o que aconteceu aconteceu que se o proprietário tivesse parado o veículo quando começou ocasionar esse barulho com certeza teria evitado esse problema então a dica que eu dou pra vocês é o seguinte esses motores aqui são motores eletrônicos tá é um são motores que a manutenção é muito caro mesmo tá desde a bomba de alta pressão até os bicos injetores aqui por exemplo cada bico desse aqui custa no valor aí de mil e duzentos reais a média de cada bico desse eletrônico tem que ter cuidado na utilização de combustível de qualidade no caso desses motores mais modernos aqui diesel é utilizado s10 não vacila imposto de combustível com preço barato vocês vão dançar mesmo tá trocar os filtros aqui ó tá vendo esse aqui é um filtro esse aqui é o filtro do óleo diesel tá tem que trocar esse filtro dele sempre trocar o filtro de ar enfim e uma coisa principal para aumentar a vida útil desses motores aqui é super importante substituir o óleo no prazo aliás no prazo de validade dele não vacila na troca do óleo tá é uma economia porca no meu ponto de vista tá vai gerar desgaste isso aqui também pode ter ocasionado também pela falta de manutenção em relação ao óleo pode ter ocasionado também mas meu ponto de vista isso aqui já vem ocasionando pela negligência do próprio motorista não ter parado antes para fazer a manutenção porque para chegar nesse desgaste aqui já tava fazendo barulho há muito tempo ó e o que aconteceu o motor parou de funcionar a gente foi desmontamos aqui ó o sistema de distribuição dele desmontamos aqui e quando nós verificamos a corrente pulou o dente pulando o dente o motor não pega então esse motor não tá pegando a gente vai substituir todo esse conjunto aqui tudo aqui a gente vai substituir trocar os kit de corrente o suporte os estica esticadores hidráulicos aqui que mostrei para vocês aqui ó esse serviço esse serviço não é barato vai sair uma paulada aí e vamos torcer ainda para que não tenha afetado as válvulas tá esse motor aqui é um motor que tem várias válvulas de admissão escape trabalha em sincronismo se por um dente desse aqui tem um risco de quebrar as válvulas tá a gente não sabe se quebrou elas ou não a gente vai ter que trocar todo esse conjunto aqui já que como vocês viram aqui tão com desgaste então a gente vai substituir isso aqui tudo tá pra gente verificar se não teve problema também no cabeçote em relação às válvulas então presta atenção em barulho esses motores diesel percebeu que tem barulho estranho para o motor leva para o mecânico manda verificar o problema esse barulho estranho que começa que tá acontecendo no caso uma vez que vocês venham tá escutando um barulho anormal não ignora que nesse caso aqui ó ignorou o que aconteceu dançou e não sou bonito aqui tá então é isso então a dica é essa combustível de qualidade não vacila troca de óleo adequado vencer o óleo troca não continua utilizando óleo vencido e manutenção básica trocar os filtros no caso o filtro de combustível tá filtro de ar também troca o filtro de ar que dessa maneira vocês vão ter um motor sem dar nenhum tipo de problema por muito tempo tá bom então fica a dica aqui no canal carros e máquinas não se esqueçam de inscreverem no canal para a gente sempre está colocando conteúdo de qualidade aqui com muitas dicas também da parte de mecânica e também os lançamentos de veículos aí tá um grande abraço a todos vocês e aí